Na hora de comprar um carro, muitos condutores já saem das agências com um seguro. Acontece que o preço dos contratos encareceu e para não ficar com patrimônio desprotegido, alternativas não faltam. Os preços ou seguros de veículos aceleraram, o que faz o bolso do consumidor acender a luz amarela de alerta. Vários fatores podem ter contribuído para este crescimento. A gente pode destacar alguns eventos que já vêm ocorrendo na nossa economia, como esse desarranjo geral no mercado de automotores e somado a isso também um aumento nos índices de criminalidade, que também levam a um aumento do número de eventos para os quais as seguradoras são contactadas. Tudo isso somado a já um ambiente inflacionário que a gente está vivendo, podem sim acarretar e vem acarretando no aumento dos preços desses serviços. A dona Marlene tem o seguro do veículo dela há 10 anos. Ela percebeu que os preços do seguro do carro dela encareceram. Porém, os benefícios têm agradado a aposentada. O seguro, ele te dá alguma garantia, né? Te dá garantia. Te dá aquela ajuda, te dá aquele suporte que você necessita naquela hora. Então, pagar o seguro, eu não abro mão. Eu sempre consegui entender o valor e eu sempre vou querer o seguro. Com os preços nas alturas, os consumidores buscam alternativas para melhor economizar e fazer seguros de melhor forma. Muitas corretoras disponibilizam as opções específicas de cada uma delas, como descontos e pagamentos de bônus no ato da renovação. Só no acumulado dos últimos 12 meses, os preços dos seguros veiculares aumentaram cerca de 32%. Foi o que apontou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas, por outro lado, os segurados que estão em fase de renovação agora contam com um desconto na Apólice, que é um documento que formaliza um contrato de seguro. Em governador Valadares, conforme economista, muitas pessoas procuram se garantir quando o assunto é seguro de veículo. Essa corretora conta que a demanda por esse tipo de serviço aumentou. Principalmente pelo aumento da tabela FIP, que hoje ela está muito, assim, ela aumentou bastante, devido aos problemas que a gente tem passado, né, essa recessão, não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas também estão querendo resguardar mais seu patrimônio. Então, essa é a importância de ter um seguro hoje.